É menino, é o Jair Alves Fora que é de Saraújo Essa é o que eu meti pra galera recordar aí Quando eu saí Seu polícia que eu separei repentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto O som do carro no talon Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento e mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um ave diz que quer Fica com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Coração e as palavras se apagam A minha mente tira feito um carrossel Tentando encontrar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativa em mãos Tentar tirar você do coração E como vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Tentativa em mãos Tentar tirar você do coração E como querer me ver sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Não tem nada, passou nada comigo Senhoras e senhores, eu sei mais Diego Baceno Vai garoto Romanticamente falando Eu amei Mas não vou Procurar esse amor O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí Vou andar Vou gritar E sou livre E você E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me liberterei Coragem eu criei Não ligo mais Não ligo mais Para o amor Não sou de ninguém Vou ficar tão bem Pois compromisso Não quero Com nenhum outro amor E é só Beijar Sem me apegar A ninguém Meu coração batendo forte Essa machuca É o Zé Alves Meu amigo Osto Pela graça Meu irmão Osto Arruda Bora Keila Guedes Sai do chão Oiii É o Zé Alves Pra você Meu Sá Só tem energia positiva Valeu Daniel Para quem quer Me sou Valeu Robo